Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante alguns programas dessa semana eu trouxe algumas perguntas que foram feitas ao Papa Francisco na viagem de volta quando ele esteve na Armênia há poucos dias e perguntas que tocaram em pontos muito delicados e sobre os quais eu desejo conversar com você Um jornalista fez a seguinte pergunta Nos últimos dias, o cardeal alemão Marx falando durante uma grande conferência muito importante na Irlanda sobre a igreja no mundo moderno Disse que a igreja católica deve pedir desculpas à comunidade gay por ter marginalizado essas pessoas Nos dias seguintes ao massacre de Orlando muitos disseram que a comunidade cristã tem algo a ver com esse ódio contra essas pessoas O que o senhor acha disso? Resposta do Papa Francisco Vou repetir o mesmo que eu disse na primeira viagem E repito também o que diz o catecismo da igreja católica Que não devem ser discriminados Que devem ser respeitados Acompanhados pastoralmente Se podem condenar Não por razões ideológicas Mas por motivos, digamos, de comportamento político Certas manifestações ofensivas em relação aos outros Mas essas coisas nada tem a ver com o problema Se o problema for uma pessoa que tem essa condição Que tem boa vontade e que busca a Deus Quem somos nós para julgá-la? Devemos acompanhar bem De acordo com o que diz o catecismo O catecismo é claro Depois há tradições em alguns países Em algumas culturas Que tem uma mentalidade diferente Sobre este problema Eu creio que a igreja não só deve pedir desculpas A essa pessoa que é gay Que ofendeu Mas também deve pedir desculpas aos pobres Às mulheres Às crianças exploradas no trabalho Deve ter a coragem de pedir desculpas Por ter abençoado tantas armas A igreja deve pedir desculpas Por não ter se comportado Tantas e tantas vezes E quando digo igreja Entendo os cristãos A igreja é santa Os pecadores somos nós Os cristãos devem pedir desculpas Por ter acompanhado tantas escolhas Que foram inadequadas Mas este é o problema sério Que precisa ser revisto Por todos nós Agora um comentário Que é muito importante para nós E que eu com bastante liberdade Acrescento junto de todos vocês A resposta dada pelo Papa O catecismo da igreja católica Insiste dizendo que Não se pode discriminar Uma pessoa homossexual Mas o catecismo diz Que as práticas homossexuais Elas são sim Erradas, pecaminosas Eu não posso Condenar a pessoa Pela sua condição O catecismo diz Essa pessoa pode se santificar Se ela faz a escolha da castidade Se ela vai praticar a castidade Mas se ela se entrega Às suas tendências Ela está caminhando De uma forma inadequada Segundo a percepção bíblica E a percepção da doutrina moral Da igreja católica E é bom que nós tenhamos Isso aqui muito claro Não discriminar Quem quer que seja Pela condição social Pela condição religiosa Pela situação em que a pessoa se encontra Quem quer que seja Não deve ser discriminado Eu não posso Discriminar Aquele homem Ou aquela mulher Que estão Numa penitenciária Ao contrário Devo ajudar as pessoas A reencontrar o caminho Correto na vida Eu devo valorizar A dignidade Que essas pessoas têm Sem dúvida alguma O que não significa Que eu vou dizer Que os crimes cometidos por ela Ou por elas Não tenham que ser tratadas E acompanhadas Por tantas pessoas Mas eu vou voltar Aquilo que o Papa diz A respeito do perdão Aos que são homossexuais Lembro-me quando era criança Na cultura de Buenos Aires A cultura católica fechada Eu venho de lá E uma família divorciada Não se podia entrar na casa Estou falando de cerca de 80 anos atrás A cultura mudou E graças a Deus como cristãos Devemos pedir tantas desculpas Não só sobre isso O perdão E não apenas desculpas Perdão Senhor É uma palavra de que nos esquecemos Agora eu sou um pastor E faço o sermão Não Isso é verdade Muitas vezes O padre patrão E não o padre pai O padre que bate E não o padre que abraça Perdoa Consola Mas há muitos Muitos Capelães de hospitais De prisioneiros Tantos que são santos Hein? Mas esses não são vistos Porque muitas vezes A santidade tem pudor Está escondida Em vez disso É um pouco sem vergonha A falta de pudor É flagrante E se faz ver Muitas organizações Com pessoas Boas E não tão boas Ou pessoas As quais você dá Uma bolsa um pouco grande E olha para o alto Como as potências internacionais Nos três grandes genocídios Também nós cristãos Sacerdotes Bispos Fizemos isso Mas nós cristãos Temos também Uma Teresa de Calcutá E muitas Teresa de Calcutá Temos muitas irmãs na África Muitos leigos Muitos matrimônios santos O trigo e o joio O trigo e o joio Não devemos nos escandalizar De sermos assim Devemos rezar Para que o Senhor possa fazer Que esse joio acabe E haja mais trigo Mas esta é a vida da igreja Não se pode colocar um limite Todos nós somos santos Porque todos temos O Espírito Santo dentro Mas somos todos nós pecadores Eu por primeiro De acordo? Obrigado Não sei se respondi Não só desculpa Mas perdão Quanta sabedoria A graça do Espírito Santo Conduz o Papa E o faz ser esta voz De formação De conhecimento De respeito De busca da verdade Para o mundo inteiro Deus seja louvado Por termos Este Papa Para o nosso tempo Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Para continuar a conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Respondemos a perguntas Que as pessoas nos mandam E você pode entrar Em contato conosco Com a Fundação Nazaré De Comunicação Você pode mandar A sua pergunta gravada Você pode mandar Pela internet Ou pode aproveitar Quando as nossas equipes De televisão Estão presentes Nas paróquias E aí então Gravar a sua pergunta E nós procuramos Juntos as respostas Luiz Campeiro De Belém Dom Alberto Durante as cerimônias De adoração Ao Santíssimo Sacramento Muitas pessoas Tocam na hóstia consagrada Isto é correto? Primeiro não tocam Na hóstia consagrada Tocam No ostensório Na custódia Na qual é conduzido O Santíssimo Sacramento Eu vejo duas coisas Primeiro Às vezes as pessoas Confundem Ficam pensando Que o Santíssimo Sacramento É aquele objeto Dentro do qual Se coloca a hóstia consagrada A hóstia consagrada Que se torna Quando é consagrada Corpo Sangue Alma É uma divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Nós não precisamos Tocar No ostensório Para fazer a adoração O gesto de adoração Não é necessariamente Com esse tocar E tem havido Muito exagero Por aí Quando se faz Esta Espécie de passeio Com o ostensório Pela igreja Fora E às vezes Cria-se Quase com Fanatismo Nas pessoas E penso Que isso Não é Uma boa coisa Nós temos procurado Purificar Podar um pouco Consertar Tirar Esses exageros Tem um outro lado Da questão Muitas vezes Quando Jesus passava Os apóstolos Nos atos dos apóstolos As pessoas Queriam pelo menos Tocar No manto De Jesus Na orla Do manto De Jesus Então eu entendo Que as pessoas Às vezes Querem tocar No ostensório Mas não é a forma Adequada Uma adoração Eu não preciso tocar Eu faço a adoração Estando diante De Jesus Sacramentado Para manifestar Então o meu gesto De adoração De oração Diante de nosso Senhor Pergunta de Tereza Cristina Aguiar Aqui de Belém Ainda estão abertas As inscrições Para os voluntários Do Congresso Eucarístico Tereza Cristina Nós precisamos De muita gente Para ajudar Muita gente mesmo Pode entrar em contato Com o escritório central Do Congresso Eucarístico Ligando para 32157001 Ou 32157002 Pedindo para Passar ao ramal Do escritório Do Congresso Eucarístico Nacional É muito importante Que as pessoas Entrem em contato E digam O que eu quero fazer O que eu posso fazer Aí eu posso ajudar Na entrada do mangueirão Aí eu posso ajudar Indo para a rodoviária Ou para o aeroporto Para ajudar a receber as pessoas Então entre em contato Conosco Pelo telefone Ou entre em contato Conosco Pela internet Para que O escritório Dê então a resposta E a pessoa possa se candidatar Já houve várias reuniões Com os voluntários Que se inscreveram Nós precisaremos De muita gente Para ajudar No Congresso Eucarístico Nacional Então pode entrar em contato Para que As pessoas Que estão no escritório Deem a orientação Adequada Célia Maria Pinto De Belém Aqui em Belém Teremos a ordenação De diaconisas Célia Há poucos dias Eu trouxe a resposta Do Papa A respeito dessa história Não consta na igreja Que a ordenação Tenha acontecido Para diaconisas Consta que esse título Foi usado Para algumas pessoas Por exemplo Ajudando no batismo Ou ajudando Em várias circunstâncias Da liturgia Um grupo de religiosas Pediu ao Papa Que Criasse um grupo De estudos Para esclarecer Essa questão E o Papa Já constituiu Esse grupo Para tratar Da questão Dessas chamadas De diaconisas Os estudos Feitos até hoje Dizem que não era O sacramento Da ordem Portanto É claro Que na Arquidiocese De Belém Não está prevista Essa ordenação De diaconisas Isabel Teixeira Sampaio Durante o Congresso Eucarístico Teremos um evento Voltado para o público Infantil Dois eventos Na terça-feira Dia 16 Teremos um dia Organizado pela região Episcopal Menino Deus E esse dia vai acontecer Ali no Centro de Cultura Onde funciona também O nosso seminário Um dia Totalmente voltado Para as crianças O tema da Catequese Crianças E Eucaristia Vai ser um dia Muito bonito Com uma série De atividades Oportunamente Todos poderão saber Os programas Mas se vocês Entrarem No site Do Congresso Eucarístico Nacional Ali está o programa Que vai acontecer Nessa terça-feira Como também Das diversas Regiões Pastorais Que tocarão Em outros temas Teremos Na quinta-feira Do Congresso Eucarístico No dia 17 A missa No mangueirão Da primeira comunhão De mais de 1500 crianças Da nossa Arquidiocese Será uma celebração Muito bonita Eu agradeci Ao representante Do Santo Padre O Papa Dom Cláudio Humes A quem cabe A presidência Das celebrações Durante O Congresso Eucarístico E ele quis Que a missa Da primeira comunhão Fosse presidida Por mim Então eu terei Alegria De estar junto Com as crianças E com as famílias No mangueirão Vai ser um grande Dia de presença Das crianças E das famílias Na missa Da primeira comunhão Ali no mangueirão Serão todos Muito bem vindos Meninos e meninas Serão todos Muito bem vindos Juracy Cardoso Para ser Ministro da comunhão A pessoa tem que ser Crismada Eu acho que é bem Óbvio Bem claro Isso aqui Uma pessoa Já tem que ter Percorrido As etapas Da iniciação Cristã Ser batizada Ser crismada E ter feito A primeira comunhão A questão da idade É relativa Nós temos Paróquias Que tem ministros Ou ministras Da sagrada comunhão Muito jovens Normalmente A gente pede Que a pessoa Já tenha Uma vida Mais estável Na maior parte Das vezes Nós aconselhamos Que sejam Pessoas Já casadas Mas não é proibido Que um solteiro Ou uma solteira Seja ministro Da comunhão Mas que tenha Sim percorrido As etapas Da iniciação Cristã E portanto Ter recebido O batismo A crisma E a primeira Eucaristia Luciana Amaral Sou batizada Em uma outra igreja E este batismo É válido Para a igreja católica Nós temos No direito canônico Nas notas Do direito canônico A lista das igrejas Cujo batismo É feito Válidamente Nós temos O guia ecumênico Da CNBB Que tem também Essa lista Então eu não posso Responder a esta Pergunta Luciana Sem verificar Qual a igreja Em que você Foi batizada Existem algumas Condições Se a igreja Acredita Que o batismo É necessário Para a salvação Porque algumas Não acreditam Segundo Que a igreja Tenha feito O batismo Com água Em nome do pai Do filho Do espírito santo Essas duas Condições São as mais Importantes Então quando Uma pessoa Vem da igreja A, B ou C Para a igreja Católica Nós verificamos Como aconteceu Este batismo Porque há um Só batismo Se a pessoa Foi batizada Válidamente Nós não podemos Repetir o batismo E aqui É algo muito Importante Para nós Temos essa clareza Quando Em outros grupos Religiosos Se repete o batismo Nenhum batismo Feito para a segunda Vez Tem valor Batismo é uma vez Só Há um só batismo A criança O jovem O adulto Batizados Em nome do pai Do filho Do espírito santo Acreditando Que é necessário Para a salvação Receber este sacramento Essa pessoa Está batizada E pronto Não há necessidade E nem é permitido Que se repita Este batismo Última pergunta Última pergunta de hoje Sérgio Silva De Belém O que é uma província Eclesiástica Nós fazemos parte De alguma província Sim Civilmente O nosso país Se organiza Em estados A igreja católica Se organiza Em províncias Eclesiásticas Existe a província Eclesiástica De Belém Ela contempla Os estados Do Pará E do Amapá Só há um Arcibispo Na província Eclesiástica Que no caso Sou eu Arcibispo De Belém Depois nós temos As dioceses Porque onde tem O arcibispo É a arquidiocese Nós temos As dioceses E temos as Prelasias Em algumas Circunstâncias O arcibispo Tem que Ajudar As dioceses Em alguns Problemas Delicados Que podem Passar E algumas Circunstâncias Por exemplo Há pouco tempo Houve a posse Do novo Bispo do Xingu Dom João Muniz Cabia a mim Como arcibispo Iniciar a celebração Fazendo o sinal Da cruz A saudação Entregando Ao novo Bispo O báculo Pastoral E passando A presidência Da celebração Para ele Então cabe Ao arcibispo Fazer isso Ele é que Preside o início Daquela celebração Quando Falta um bispo Numa diocese Cabe ao arcibispo Fazer todas as Tratativas Com a Anunciatura Apostólica Para que Seja coberta Aquela falta De um bispo Na região E assim Algumas circunstâncias Especiais Em que o arcibispo Pode ajudar As dioceses Ou Prelasias Então O nosso Estado do Pará Mais o Estado do Amapá Formam uma Província Eclesiástica Que por sinal É a maior Delas Porque são Treze Entre dioceses E Prelasias Mais arquidioceses São quatorze Circunscrições Eclesiásticas Na nossa Província Eclesiástica De Belém Todas as outras Do Brasil Tem um número Menor de dioceses A nossa É a que tem Um número maior De dioceses Portanto Isso é que é Uma província Eclesiástica Uma forma De organização Da igreja Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto